Fala pessoal, sejam bem-vindos a um vídeo aqui no canal da Dunk Code que eu não tava planejando trazer porque eu tenho um cronograma e é claro que as aulas, a plataforma, a minha empresa tá em primeiro lugar, mas hoje é domingo e eu decidi me desafiar e tentar criar algo novo, algo novo. E como eu tô, cara, ultimamente muito assim ligado com o desenvolvimento web, mobile, enfim, porque além de eu ter que gravar as aulas, porque eu também sou instrutor na plataforma da Dunk, mais de 30 instrutores, enfim, eu também coloco muito a mão na massa de coisas reais, né, porque eu sou programador da plataforma da Dunk, web e mobile, enfim, então também tô... Eu queria fazer alguma coisa nova e nada melhor do que criar algum jogo, só que tem um problema, eu tô meio enferrujado em desenvolvimento de jogos e quando a gente fala de desenvolvimento de jogos 2D e 3D, apesar de eu saber desenvolver os dois tipos, o 3D é um pouco mais difícil quando você tá um tempo sem desenvolver, não por questão de lógica, mas por questão de colocar a sua criatividade pra funcionar, sabe? E eu nunca fui um cara muito criativo com o desenvolvimento de jogos, por exemplo, o Kit Kitchen, que é o jogo que tá no mercado, que eu fiz em parceria com a empresa, toda ideia, toda mecânica, foi tudo ideia deles, eu só implementei como programador. E todos os jogos que eu desenvolvi sozinho e coloquei no mercado, nunca teve nada de novo, só foi jogos simples de tipo plataforma, enfim. E de uns tempos pra cá eu andei vendo uns vídeos no YouTube, principalmente do canal Danny, que o cara é um desenvolvedor de jogos lá da Noruega, enfim, ele bomba no YouTube. E ele tá desenvolvendo um jogo que se chama Carlson, se eu não me engano, e a principal mecânica do jogo que me chamou a atenção é um grappling hook, que é basicamente uma arma onde você atira e funciona como uma corda. Sabe aquele negócio que o Batman usa pra subir as paredes? Enfim, é mais ou menos isso. E eu nunca tinha feito um jogo assim e como eu tava querendo me desafiar, eu falei, bom, eu vou tentar fazer essa mecânica parecida com a que o Danny fez e tentar fazer um jogo básico. Porque quando a gente tá muito tempo sem desenvolver alguma coisa e você não tá com tanta confiança, a principal coisa que a gente tem que fazer é o básico. E quando a gente fala de desenvolvimento de jogos, o que mais frustra hoje é não terminar o jogo. Então eu falei, eu vou fazer essa mecânica, fiz uma listinha no Trello bem simples do que eu tinha que fazer, e eu vou aplicar essa mecânica do grappling hook e vai ser um jogo simples onde eu tenho que coletar itens. Só que a principal coisa que eu quero fazer nesse jogo é o grappling hook pra deixar ele divertido. Então vocês vão ver nesse devlog um pouquinho do processo. Eu meio que comecei a gravar só na metade, porque eu não tava pretendendo trazer pro YouTube, mas como eu fiz uma live aqui no canal de desenvolvimento de jogos há mais ou menos uma semana e o pessoal me implorou no Instagram, no Telegram, nos próprios comentários aqui do YouTube, e o meu próprio suporte me passou que estavam querendo mais conteúdo de desenvolvimento de jogos, eu falei, eu vou começar a gravar e vou ver o que o pessoal acha, e eu vou mostrar um pouco desse devlog pra vocês. E tem alguns vídeos meus mais antigos aqui fazendo devlog de GTA 2D, GTA 3D, enfim, mas esse daqui é um pouco diferente, porque é uma mecânica assim que eu nunca fiz e foi bem desafiadora. E esse jogo é claro que eu prefiro, eu pretendo refinar ele, mas pro meu tempo, que é bem limitado, eu consegui fazer o que eu queria, e vocês vão ver aí o devlog e no final uma gameplay. Espero que curtam, já deixa o like, se inscreve, tamo junto. Muito bem, o devlog não tem nada, enfim, eu já tinha meio que o... isso nem é considerado um mapa, né? Só alguns cubos aleatórios jogados na cena do Unity, e eu só coloquei uns cubos pra... o mapa na verdade só é cubo, né? Mas o que vocês estão vendo são recompensas que eu tenho que pegar pra conseguir zerar o jogo. Aí, como eu já tinha implementado Grappling Hook, que foi o que mais levou tempo, sei lá, eu vou mostrar um pouquinho do código no final, talvez. Eu aí só tava fazendo o objetivo do jogo, que é nada mais, nada menos do que tentar pegar todos os cubos. Só que como vocês podem perceber, tem um problema, eles estão muito distantes um do outro, e a única forma de conseguir chegar nesse cubo é como vocês estão vendo, que é utilizando o Grappling Hook. Não se preocupem que vai ter uma gameplay no final. E esse Grappling Hook, ele já tava... foi o que eu mais perdi tempo fazendo, e aí era só eu colocando os itens no mapa e tentando achar um level básico, assim, só pra testar essas mecânicas. E vocês vão ver na gameplay que o Grappling Hook, ele meio que te salva várias vezes quando você vai morrer. Principalmente, né, quando você tá tentando fazer o speedrun desse jogo, que é pegar os cubos, porque a proposta principal desse jogo é um speedrun. Então, olha só o que eu tenho aqui de gameplay que bacana. Bom, pessoal, vocês vão ver o jogo em ação agora com a principal feature, que é o Grappling Hook, que é uma mecânica, assim, que foi... Eu nunca tinha feito antes, eu sempre quis fazer essa mecânica, desde que eu comecei a ver o devlog dos canais que eu citei, enfim, que tá meio que na moda fazer esse tipo de jogo, e eu nunca tinha feito. Por isso foi o desafio, e também o desafio de ter voltado a desenvolver jogos em 3D. Porque, querendo ou não, diferente de programação web, mobile, onde basicamente você tem que achar uma solução, ao meu ver, desenvolvimento de jogos você tem que ser criativo. E quando a gente tá voltando a fazer alguma coisa, na verdade eu nunca deixei, né, mas principalmente desenvolver alguma coisa com funcionalidade nova, o que eu gosto de fazer é um protótipo com basicamente a funcionalidade que eu quero. E se a gente for analisar aqui, a gente já tem uma versão um pouco funcional, já tem aqui os cubinhos que a gente tem que pegar, já tá pegando ali, já tá contando, e é claro, o nosso Grappling Hook, que é a coisa mais legal que tem desse jogo, que você consegue ir e tentar fazer, no caso vai ser um speedrun, esse tipo de jogo aqui, né, que a gente tem que pegar todos os cubos que estão ali, e utilizando o Grappling Hook, porque se eu não utilizar o Grappling Hook eu vou cair, né, e basicamente eu ainda não fiz o sistema de game over, mas a proposta do jogo tá clara, e se não fosse pelo Grappling Hook seria só mais um jogo onde você tem que coletar, mas com esse sistema de física legal que dá pra gente, aqui ó, por exemplo, aqui eu já tô caindo, então eu tenho que achar uma forma de voltar, e é, cara, é irritante, mas assim, eu também não sou o melhor cara pra fazer levels, mas até que eu tô conseguindo, eu consegui fazer o que eu queria, tá, e a gente tem alguma coisa bem bacana acontecendo aqui, se a gente for tentar fazer agora, tentar navegar pra pegar aquele outro, não tem como eu pulando, eu tenho que utilizar o Grappling Hook, eu vou pular aqui, e aqui a gente consegue utilizar, e tem um macete que se eu ficar utilizando aqui ele toda hora, ó, agora eu tô caindo, mas eu consigo voltar pro mapa se eu utilizar o Grappling Hook no lugar certo, isso que é o mais legal, porque dá pra fazer muita coisa com esse tipo de jogo, né, então, basicamente, eu vou tentar pegar aqui, vai ser difícil, vai ser difícil, tem que dar uns ajustes ainda nessa, nos parâmetros que eu tô utilizando ali, no Damping, principalmente, deixa eu ver se eu consigo, é, mas tem como, porque eu já testei esse level básico que eu fiz, só que, cara, se tu erra uma coisa, pode dizer adeus pro seu, pra tentar bater, enfim, pro Speed Run, que é o objetivo desse jogo, mas, cara, tem bastante coisa pra arrumar, mas eu fiquei feliz, principalmente com essa animação do Grappling Hook, que era uma coisa que eu sempre tava querendo fazer, foi um pouco difícil de fazer, mas no final, quando eu fiz, funciona bem, e é perfeito esse tipo de jogo pra Speed Run unir todas essas físicas, e vocês estão percebendo que eu tô com uma certa dificuldade pra voltar no mapa, eu vou tentar voltar no mapa, e eu vou cortar o vídeo aqui e dizer quanto tempo que levou. Bom, na verdade, eu nem precisei cortar o vídeo, cheguei no mapa de novo, e peguei o 3 barra 4, então, cara, é basicamente isso, eu tenho que coletar todos e pronto, ganhei o jogo, mas daí a ideia depois é ir no meu bordo do Trello, pra colocar talvez inimigos, né, porque, novamente, eu não sou o cara mais criativo, mas eu sei que inimigos desse jogo tentando te destruir em cada base que você vai, vai deixar o jogo mais difícil, e é claro, fazer o contador do Speed Run, né, que a gente tem que ter, já que a ideia desse jogo é Speed Run. E é basicamente isso, não tem muito o que fazer, eu acho que, acho não, o principal destaque desse jogo é o grappling hook, que é algo assim que eu sempre quis fazer novamente, mas eu nunca tive paciência pra codificar. galera do CURG Games no Discord, se quiserem dar sugestão pra esse jogo, criar mapas, enfim, interajam lá. E é isso aí, tô feliz que eu tô voltando a desenvolver jogos, pelo menos tentando, e é isso aí, coloquem nos comentários aqui embaixo sugestões que vocês têm, que vocês querem ver nesse jogo, porque esse daqui é o Devlog apenas número 1, e eu vou implementar bastante coisa nova nesse jogo, tá bom? Tamo junto, um forte abraço, e até a próxima.